Música Bom pessoal, estou aqui para fazer o GP na categoria 75 até 81 do Campeonato Mineiro Onde estão escritos o Pedro Henrique, o Davi Aquino, o Cainan Belo, o Iago Pacheco, o Osmar Souza e o Kleber Damas Então a gente já vai fazer o sorteio Os nomes já estão aqui, primeiro nome O primeiro nome do sorteio vai ser Osmar Souza O primeiro nome é Osmar Souza, o segundo nome, o adversário de Osmar Souza, Davi Aquino Outro sorteio Iago Pacheco O adversário de Iago Pacheco vai ser Cainan Melo Cainan Melo Outro sorteio Pedro Henrique Pedro Henrique Pedro Henrique Pedro Henrique Cléber Damas Então completou a chave Então ficou assim, nessa categoria de 7, 5 até 81 Ficou o Osmar Souza vai enfrentar o Davi Aquino Primeira luta Depois o Iago Pacheco vai encarar o Cainan Melo Pedro Henrique vai encarar o Cléber Damas Essa é a primeira chave Então pessoal, uma outra categoria que a gente vai sortear agora Vai ser categoria 64 a 69 masculino Aonde que a gente tem o Rafael Mendes Nós temos o Lázaro Batista Nós temos o Belki E nós temos o Rafael Gonçalves Vamos fazer o sorteio agora Então o primeiro sorteado vai ser Lázaro Batista Segundo sorteado Para ver quem vai encarar o Lázaro Batista Vai ser o Melki Outra chave Rafael Gonçalves Rafael Gonçalves E o último colocado vai ser Rafael Mendes Então nessa categoria de 64 a 69 masculino ficou Lázaro Batista vai enfrentar o Melki Rafael Gonçalves Rafael Gonçalves Rafael Gonçalves Rafael Gonçalves vai enfrentar o Rafael Mendes Primeiro atleta peso pesado Primeiro atleta peso pesado Vai ser o Anderson Quem vai enfrentar o Anderson agora vai ser o Marcos Vitor Costa Vitor Costa Lázaro Lázaro Vai ser Leonardo Último sorteado Vai ser Gustavo Vai ser Gustavo Então pessoal nessa categoria dos pesos pesados ficou Anderson Galvão vai enfrentar o Marcos Boica Victor Costa vai enfrentar o Leonardo E o Gustavo E o Gustavo Grito ficou na Baia Então qual vai ser o critério na segunda etapa A gente vai usar o critério das papeletas Papeletas da Suma Quem tiver a maior pontuação Automaticamente já passa pra final Tá nesse critério que ficou na Baia A gente usa sempre esse critério de pontuação A gente confere a papeletas que tiver maior ponto A gente joga pra final Ok? Então fechando o GP Então fechando o GP A gente já fica na Baia A categoria feminina De 64 a 69 Nós temos só duas atletas E a Thaís Costas Quanto a Daniele Duarte Então automaticamente é só duas Então já vai direto pro GP Ok pessoal? Então os critérios são esses